Salve galera do canal, é Car Antigo com vocês, aí é top demais, galera, olha o que nós temos hoje aí ó, uma Aero Iris galera, olha isso, aí Amadeu, olha que preciosidade aí galera, Aero Iris, modelo 2600 Linda demais, olha essa frente galera, olha o capricho de época, essa tem que filmar mesmo com, poxa, toda dedicação, mais e mais Que achada hein, muito bonita galera, essa frente gromada, para choque gromado, as grades gromadas, muito bonita mesmo É isso aí galera, se inscreva no nosso canal aí, nos ajuda naquele like, para dar uma força no nosso canal aí, não esqueça do seu like aí que é muito importante, beleza? E vamos para mais um videozão aí É isso aí galera, vamos mostrar mais um pouquinho para vocês, friso, pega de fora a fora, né? Atrovisorzinho, da moda, original, redondinho, ela está toda original galera, toda original Do Willis, Willis, aí ó, muito lindo Muito bonito galera Que carrinho Top demais Para choque, olha que lindo Aqui galera, que é, que coloca o combustível né, o abastecimento dela é aqui ó, aqui atrás Desce a placa né, muito linda galera, poxa Aeroídeis, 2600 Essa aeroídeis galera, ela vai para a venda, tá? Eu estou filmando aqui com o rapaz, que é irmão do dono dela, entendeu? Aí ele vai me passar o contato para ver o valor, vou colocar aí no canal aí o valor para vocês aí Para quem se interessar, é só entrar em contato aí Olha só maçaneta, como é que é ó, como é que abre, só puxar aqui ó É bem diferente né Muito linda Soleiro aqui né, entrada De alumínio Olha esses bancos galera Banco inteiro isso né Muito lindo, o painel Licença aí Meu Deus, que pegada galera Olha esse painel, que coisa linda Que coisa linda Aí marca aqui ó, alternador, tá vendo? Óleo Temperatura Gasolina Muito bacana né Painelzão lindo demais Tipo o tomzinho aqui ó Fogador, dá para ler aí né As luzes Olha só que coisa boa galera Coisa diferente né Coisa durável Olha isso, o limpador é aqui ó Tomzinho do limpador Que bacana mesmo A marcha A marcha vocês sabem que é aqui né Comandão aqui ó Trocar a marcha Aí tá aqui ó Tá bem apagadinho Não sei se vai dar para vocês ver Primeira, segunda, terceira e quarta marcha Muito show de bola galera Olha o freio O freio dela é aqui Coisa linda viu capô Muito linda galera Ó Olha isso Não tem um árbitro não Muito linda Aero Willys Aqui o porta luz Frizozinho De fora a fora nela Todinha Frizo pega Tá vendo Pega aqui ó Vai de fora a fora Frizo todinha aqui Vai até No final do painel Carro espaçoso Galera ó Dá para dois aqui do meu lado Com folga Aqui ó Com folga mesmo E aqui também Dá para mais três Tranquilo com folga É um carro muito espaçoso Muito grande Tem um espaço aqui atrás Tudo forradinho Muito bonito galera Que luxo né Volantezão bonito As portas Olha só que coisa Levinha galera Faz o elétrico Como é que é leve Olha só Olha isso A rondonazinha dela Como é que desce rapidinho Muito rápido Levinho 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 Muito show de bola Já fechado Aquelas primeiras calhas De época Poxa Muito bacana Galera Muito mesmo Aí ó Tem a luzinha Capricho né Muito bonito Muito bonita mesmo Olha o fechado Da porta Só encosta Fecha bacana Errado o que 16 Se eu ver aqui Ela é SUV De época né Porque é alta Grandona Consegui ver aqui Se eu ver Pidele Pneu Nem estou conseguindo Ver aqui Mas ela é alta Em Peneu Muito linda Mesmo Que joia rara Uma joia rara Galera Que joia rara Vou ver Se eu consigo O número aqui Para deixar Para vocês Ainda na descrição Show de bola Beleza Beleza Filmei por dentro Aí Interior dela Anda com ele É bom É bom mesmo Mal conforto né Grande né É Um detalhezinho Ali no capu Um detalhezinho Aqui É Um detalhezinho Que pequeno É Fazer sapato É Muito bonito Só que esse cara Pegar e dar um banho Mas eu ia te falar Também tem Tem mais valor Ela estando assim Com a pintura dela Original Dá um banho Quem sabe fazer É Só quem sabe fazer E tem um detalhezinho Aqui É Tem que ser um profissional O local mesmo É O local Tem vinho É Os vinho Certinho Muito bonita né Muito bacana mesmo Né Então é isso aí galera Fechando o vídeo Só por aqui Garantigo com vocês Se inscreva aí Vou deixar Abaixo aí o comentário Vou deixar Rodapé Telefone Ok Um forte abraço aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau